Bombe de fumaça! Smoking grenade! Clash bomb! Smoking grenade! Ah! 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 Isso o cara me deu uma... Carada! Fire no hole! Beta livre, irmão. Beta livre. Pai não trai. Foli, cara. O cara é defecto. Meu Deus do céu. O peito é diferente. Pronto, muito forte, Alberto. Tem que ser assim. Mas, mais uma, mais uma. Onde, onde, onde? O que foi a fumaça? Onde, onde? Onde, onde? Onde, onde? 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 Mandeira mesmo! Essa aqui me deu uma boa. Mano, 90 cara, esse moleque, caralho, já tava tomando a caixa Ah, embaixo O cara veio olhar, cara Meu Deus, cara, você pode ser doce as caras aí, cara Puta que pariu Firedo 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 Rápido Firedo 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 E aí E aí E aí Para base E aí E aí E aí Base 1 base 1 Point também E aí 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 Boa jogo Laga mesmo jogo Laga mesmo Puta que pariu velho O amor de Deus mano Que jogo bom cara 61 Lanzão viado 61 do lá E aí Procurando o zp mais barato que a z8 Portal dos créditos Lá você encontra qualquer pacote de zp Com o melhor valor Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra Mais desconto você irá receber com meu cupom Acesse a descrição Pessoal Tá cansado? Já nasci cansado Aqui ó O jogo lagando de novo ó Olha lá 3 Mas tá no IRA Quase 2 Ah mano o moleque me deu capa cara Ai A sociedade A gente se orienta Onde está no fogo? Isso é um 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 Vamos, vamos, tu e eu. Oi Band Cara que o ele não existe Ele é o único do jogo inteiro Que nunca se estressa cara Mano esse cara ele fez parte É certo Peguei um Se eu fizer doação na live Que foi evoluído espiritualmente Porra filho Ele é diferente demais É o único que não passa raiva Nesse jogo filho Acho que ele não fica bolado Que ele não deu pra atração É nada cara Cara Eu já joguei contra o QED De 2015 gente Eu juro Eu nunca vi esse cara Da rage Xingar alguém no chat Nada cara É bizarro cara Esse moleque aí não existe não Cara Ó filho Até na época do beta Cara A época do beta Era mais estressante Que o ranqueado Eu não vi ele chutando É absurdo mano Tem dois Tem dois Eu não peguei a época do beta Fazer Que é PC Eu lembro Eu lembro Clã Brasil Ah 21 Aham Tá ligado Nossa Já bateu logo 3 Né Ela não aceitou não É Sua prima ganhou Uma filha Não O cara chega Já tava Já falando com o Joker Já É mano É o Bagulho do gato Aí Não sei o que Aí ele Que elo Que elo Aí o cara Mestre 1 Joker Dá pra jogar Dá pra jogar Fique Porra Nem conheço o cara Velho Como assim mano O cara só chegou Aí o John Aí Meteu o pé Foda-se Eu sei lá Quem é John Maluco Eu não sei o cara É melhor que o que é isso Ah tem M4 Anjo Agora eu tô em 3 É É É Caralho M4 Anjo é bolada Tá fino Só 4x Véu Sim Saca Saca Algo vai correndo Que otário A mulher que eu fico olhando A mulher Ai Calica Ele correndo Fino O cara falou que faz isso aí no pixel não é ganhar Joker 50 é teu Já cobra ele aí Já cobra ele aí Já cobra ele aí Já morreu Cara Ah Joker Tomando o cu Já morreu Caralho Fala onde Eu quero saber do meu pixel agora Sofrendo com ascilações em seu ping No ping Lá você encontra o seu jogo preferido E as melhores rotas de conexão com a sua internet Garantindo que você não tenha problemas com ascilações ou desempenho A plataforma também oferece a ferramenta turbo games e o boost fps Onde irá retirar todo o atraso do seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor Acesse a descrição e utilize o meu cupom Subi Torre aqui Até eu ainda cheguei da escola Aí fui jogar Fui jogar DM Putão DM naquele deitão Aí eu comecei a xingar Aí chegou na minha esposa assim Parou O diabo Eu fui tão venciado em crosshair que até roubei o guixo de card para colocar WM O que você acha de um Ryzen 5 5600G com placa mais estilo blá 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 Com placa de vídeo integrado, processador, depois rodar CF de boa e Valorant dá mano Tá O que você achou? Uma página minha Olha só Quem não joga 1920x80 assim te ajuda mais na play Cara, resolução é um bagulho pessoal, cara Fui jogar o jogo na resolução que você se adapta melhor, cara Que você se sente mais confortável Não tem... não existe isso de resolução melhor Isso e aquilo, cara Resolução que você se adapta é a melhor Essa é a melhor, essa é a melhor resto Qual o placa de vídeo do seu? Exclamação PC, viado Microfone activated Música Tá em frente do A Tô dando B Eu tô dando B Muito pico Porque o cara tá lá na porta B Vai de copy, cara Vai de copy Eu acertei Esses caras não vão olhar a coça Apesar que tem uma frente já E na porta aí Todos os dois, todos os dois Cara, é incrível que toda vez que os caras entram de lado aqui Eu queimo o corpo do cara e o cara não morre, velho Não, pode ir, eu sou C4, eu tô contigo Tô ligado, tô ligado Caralho, caralho Tem quase, tem quase, tem quase, tô cego Cego, tô cego Para o time Vagabundo aqui, cara Ó, base, base O chat tá confirmando aqui pra mim Que é 20k, viado Você tá chapando Tá na direita, Jack Tá aí, tá aí na direita mesmo Tô reto, hein Tô dando tiro aqui pra te beitar, viado Tem mais um, viado Tô ligado aí PC, PC, 90 Ah, você morreu? Não, 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 não Frente, 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 liga, 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 90 Uma capa Caralho, cara Tiringa tava de ex Que loucura Tiringa tava de ex